A Conab divulgou o levantamento final da safra de grãos no país. A colheita é recorde nacional. O Piauí este ano superou a marca de 6 milhões de toneladas. Os números confirmam produção recorde. Segundo a Conab, a safra piauiense colhida este ano atinge a marca histórica de 6,1 milhões de toneladas, 22% superior ao que foi produzido em 2021. Na região nordeste, o Piauí só fica atrás da Bahia e do Maranhão. Milho e soja lideram a produção de grãos no estado. O secretário executivo da APRO Soja Piauí avalia o desempenho da lavoura no estado com base nos números atualizados da Conab. Chegamos a praticamente 60 sacas por hectare de média, que é uma excelente produtividade. Isso gerou um resultado em produção de mais de 3 milhões de toneladas. O dado de hoje da Conab aponta até para quase 3,2 milhões de toneladas. 3,1 milhões de toneladas. Então, se você pegar a safra do Piauí, que chegou a 6 milhões de toneladas, um incremento de mais de 20% em um ano, e além da soja e o milho também, que chegou a 2,7 milhões de toneladas, é bom que se frise esse dado, porque isso boa parte advém lá do cerrado também, do produtor de milho, que também é produtor de soja. Nós temos aí essas duas culturas representando 90% da safra de grãos do estado. A preocupação agora é com a próxima safra, num ponto fundamental para o avanço do agro, os elevados custos de produção. Nesse ano estourou a guerra lá no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia, que são dois grandes players dos fertilizantes no mundo. Então, isso, sem dúvida, gerou uma explosão nos custos de produção. Então, nós estamos projetando aí que, no mínimo, o custo de produção aumente 30% da safra 21, 22 para a safra 22, 23, chegando aí próximo a R$ 5.800 por hectare o custo de produção da soja. O produtor defende que ele tenha a maior diversidade de insumos possíveis para a cadeia. Então, até para a gente reduzir essa dependência dos fertilizantes que são importados, dos defensivos químicos, dos produtos químicos, a gente precisa avançar nos bioinsumos. E o Piauí tem dado exemplo nisso para o Brasil. O Piauí e outros estados, a soja, o milho, outras culturas, a cana-de-açúcar, tem substituído muito produtos químicos por bioinsumos. E o que o produtor defende é que ele possa ter o direito, que hoje ele tem, de produzir na fazenda, a produção on-farm, que a gente chama, nas biofábricas. Então, os produtores têm investido nas biofábricas, com alto nível de tecnologia e controle, para produzir bioinsumos eficientes, que tenham resultado na lavoura, até porque se não tiver, o maior prejudicado será o próprio produtor, a redução da produtividade. E a gente defende a manutenção desse direito. Então, nós temos dois projetos hoje tramitando, um na Câmara, outro no Senado, que são um pouco antagônicos nesse ponto. O projeto do Senado, inclusive, onde houve audiências públicas recentemente, cria dificuldades a ponto de inviabilizar a produção on-farm. Já o projeto da Câmara, não. É um projeto que regulamenta a produção e até desburocratiza. Então, o setor tem acompanhado esses dois projetos e defende o PL da Câmara.